Bem, gente, agora depois revigorados pelo café, vamos partir para a segunda mesa desse simpósio e o objetivo agora é ver a visão das ciências sociais sobre o impacto da inteligência artificial e da robótica na sociedade. Essa sessão foi basicamente organizada pela professora Nádia Guimarães, da USP, que não pôde estar presente aqui hoje, e nós temos três cientistas sociais de peso aqui. O professor Adalberto Moreira Cardoso, da UERJ, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor pesquisador do Núcleo de Pesquisas e Estudos do Trabalho no PET, sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio, IESP-UERJ. Atua em diversas áreas da Sociologia do Trabalho, da Sociologia Urbana, incluindo desigualdades sociais e da teoria social. Os termos mais frequentes em sua produção científica e tecnológica são sindicalismo, formação de classe, mercado de trabalho, Brasil, reestruturação produtiva, globalização, indústria automobilística, direito do trabalho, neoliberalismo, democracia, América Latina e Vargas. Temos o professor Carlos Américo Pacheco, doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-doutor pela Universidade de Colúmbia. Pacheco é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, diretor-presidente do Conselho Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa FAPESP em São Paulo, foi secretário-executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, reitor da Unicamp e do ITA. E o terceiro palestrante das Ciências Sociais é o professor Wanderlei Guilherme dos Santos, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Stanford. Ele é professor aposentado de Teoria Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é fundador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e o PERG, e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Tem experiências na área de Teoria Política, Política Comparada e Instituições Políticas Brasileiras. Sua linha de pesquisa atual envolve o fim da Revolução Industrial e a transição da Revolução Digital e as implicações sociológicas e políticas. Eu vou começar com o professor Pacheco, depois o professor Adalberto e depois o professor Wanderlei. Bom, obrigado. Eu vou usar a apresentação, mas vou usar umas notas aqui para me organizar nessa apresentação. Eu primeiro queria começar agradecendo o convite para estar aqui. vou tentar vestir a carapuça de dentista social, agora eu seja um engenheiro economista. Eu queria começar a dizer o seguinte, a gente, a exposição do professor Frima e as exposições iniciais aqui que deixaram bastante evidentes e, nos últimos anos, a gente tem tido um conjunto de relatórios bastante abrangentes sobre os impactos dessa nova Revolução Industrial sobre a estrutura de emprego. O Fórum Econômico Mundial tem patrocinado muitos estudos e vários estudos acadêmicos e as consultorias também têm produzido muitos desses trabalhos, que são trabalhos, na verdade, que procuram mostrar como, na verdade, o conjunto de novas tecnologias, entre elas a inteligência artificial, muda a natureza da estrutura do mercado de trabalho e as qualificações que são exigidas para determinadas ocupações e qual é o grau de impacto de cada uma dessas novas tecnologias sobre diferentes tipos de ocupação e sobre a estrutura do emprego em geral. Então, eu acho que isso é relativamente bem conhecido, é bastante conhecido de que uma parte grande das ocupações, na verdade, a natureza cognitiva das novas tecnologias permite que uma série de ocupações, não apenas físicas, ligadas à automação da manufatura, mas que tem um conteúdo conectivo grande, essas ocupações passam a ser passíveis de serem substituídas por inteligência artificial. Essa variedade de ocupações vai desde coleta e processamento de dados até algumas coisas um pouco mais sofisticadas do que essa, que permite, na verdade, que uma parte grande da atividade humana, não só aquela repetitiva, sujeita à automação conhecida, seja substituída por inteligência artificial. Isso faz com que um conjunto de ocupações de colarinho banco e um conjunto de ocupações de escritório também estejam suscetíveis, na verdade, à automação, coisa que a gente sempre associa na história da Revolução Industrial com a manufatura. Então, eu acho que isso é conhecido e eu vou voltar a isso mais tarde. Mas eu queria começar com uma caracterização primeira do tamanho desse problema. Eu queria começar com os fatos demográficos, na verdade, com alguma demografia da humanidade. Todos nós conhecemos essas estatísticas sobre a evolução da população mundial desde 1500, 1800 até o período atual. A gente sabe que a humanidade do ano zero ao ano mil, praticamente, a população é constante, ela praticamente não cresceu, ela passou a crescer num ritmo muito acelerado a partir de 1700. Mas é, na verdade, no século XIX e no século XX, na verdade, em que há uma explosão demográfica gigantesca. A humanidade tinha 1 bilhão e 600 bilhões de habitantes por volta de 1800, passou e passou hoje a ter praticamente 7, 8 bilhões de pessoas, etc. Todas as projeções demográficas que estão construindo mostram que, na verdade, que a humanidade atinge 9 bilhões e meio de habitantes, mais ou menos, por 2050. Em 2150, os mesmos 9 bilhões e meio de habitantes. Portanto, o nosso crescimento demográfico ainda vai ser relativamente intenso, embora num ritmo muito menor, durante os próximos 50 anos, e depois, na verdade, ele relativamente estabiliza. Não quer dizer que estabilize como um todo, porque a população africana segue crescendo a um ritmo muito grande. Em 2050, a população da África estimada é 2 bilhões e meio, a população da Ásia é 4 bilhões e meio, mais ou menos, 80% da população mundial viverá entre a Ásia e a África, o que é alguma coisa absolutamente impressionante. A população na América Latina será do tamanho, um pouco maior que a Europa. Essa demografia, eu queria pegar esses números para dizer o seguinte, essa demografia, ela mostra, na verdade, que a grande explosão demográfica do mundo foi no século XX, e que o ritmo de crescimento demográfico é menor hoje. Mas ela não mostra alguns detalhes desse crescimento demográfico que são importantes para a discussão aqui. E são fatos que têm a ver com o crescimento da urbanização no mundo, com o envelhecimento da população no mundo e com a presença maior da mulher no mercado de trabalho. Então, quando a gente pega as taxas de crescimento populacionais do mundo, a gente fica impressionado com o que aconteceu no século XX e até relativamente aliviado com o que vem pela frente. Mas tem três fenômenos demográficos que são importantes para o que acontece com o mercado de trabalho nas próximas décadas. Um é o envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população, na verdade, ele tem o bônus demográfico conhecido, quando a população de idade ativa cresce mais rápido do que a população dependente, seja ela terceira idade, seja ela jovem, particularmente jovens, decaem muito peso na outra manhã. E esse bônus demográfico é relevante se você tiver emprego, certo? Porque aí você tem uma taxa de dependência menor e consegue, ao melhorar a renda per capita, mais rápido do que cresceria em qualquer outra circunstância. Mas o que acontece é que esse envelhecimento da população, muito rápido em algumas sociedades, ele cria um outro dilema, que é um dilema fiscal, de como financiar a seguridade social. Ele inexoravelmente leva a políticas que são de retardar a saída do mercado de trabalho. E é inexorável, seja qualquer discussão sobre idade mínima, mesmo que a gente não enfrente essa discussão aqui, ela é uma discussão que no médio e longo prazo se impõe. E, ao se impor essa discussão, significa dizer, na verdade, em que a base demográfica que constitui a idade ativa aumenta, porque você aumenta o período de vida ativa das pessoas, porque você retarda a saída do mercado de trabalho de uma maneira ou outra. Significa dizer que você tem, para além do crescimento demográfico normal, que depende da fecundidade, que depende da mortalidade, etc., você tem um envelhecimento da população, traz um aumento da taxa de crescimento da população em idade ativa, porque ele expande, na verdade, o que é chamado de idade ativa, por pressão que tem a ver com retardar a saída do mercado de trabalho. A segunda questão que você tem é o ingresso de mulheres no mercado de trabalho. Não há nenhuma correlação clara, nenhuma dessas estatísticas internacionais, sobre renda per capita e participação na mulher de trabalho. É um negócio curioso, porque há muitos países de renda baixa, com alta participação feminina no mercado de trabalho, e há aspectos culturais, ele não depende só da conquista de maior liberdade por parte das mulheres, maior direito por parte das mulheres, mas ele é variável em país a país. Mas, de qualquer jeito, há um crescimento paulatino da participação feminina no mercado de trabalho, e esse crescimento paulatino também faz com que a demografia do mundo do trabalho seja um crescimento mais rápido do que simplesmente o crescimento demográfico tradicional. Então, você tem o envelhecimento com a pressão de retardar a saída do mercado de trabalho, você tem o efeito da entrada do mercado de trabalho, e você tem o efeito da urbanização. Pela primeira vez, desde a história da humanidade, a população urbana, seja ela o conceito que for, sejam cidades acima de 20 mil habitantes, seja qual foi o critério que for, passou a ser maior que a população rural. Só que ele é ainda algo em torno de 55%, entre 50% e 60% do conjunto da população do mundo vive em áreas urbanas. Ela é alta na América Latina, comparativamente ao padrão do mundo inteiro, e basicamente alta também por conta do Brasil, mas ela, no mundo, é relativamente baixa. Isso significa dizer que se você tiver, como tem acontecido, um aumento permanente do ritmo de urbanização do mundo, ele tem, era 40% 20 anos atrás, hoje é 50%, provavelmente será em 2050, alguma coisa com 60, 65, 70%. Quando você jogar esse aumento desse percentual sobre o estoque da população urbana, as taxas de crescimento da população urbana são maiores do que são o simples crescimento demográfico. Eu só quero sintetizar isso e dizer o seguinte, a população do mundo cresceu 270%, 250% no século XX. A população do mundo cresceria alguma coisa com 70%, 80% ao longo dos próximos 50 anos, etc. Mas vai crescer a população que interessa, que é a população urbana em idade ativa, considerando o crescimento de participação das mulheres, considerando o crescimento da maior urbanização, vai crescer ainda alguma coisa tipo 150% até 2050. Significa dizer o seguinte, há aqui um fato, nós estamos falando de alguns bilhões de pessoas, nós estamos falando de alguns bilhões de pessoas, aqui um fato que ainda faz, que eu acho que é importante para a nossa discussão, que é, e essa população vai crescer na África e na Ásia, em ritmo maior na África, mas ainda em termos numéricos absolutos, o peso da população asiática de tal ordem, em números absolutos isso passa a ser bastante relevante. Nós assistimos, nos últimos 20 anos, um fenômeno que, conjunto com a globalização, mudou enormemente o perfil das economias ocidentais, que foi o fenômeno da China. O fenômeno da China, ele representa uma, se a gente quiser usar uma palavra para sintetizar isso, uma deflação sistemática do mundo. Nós nos acostumamos com subida de custos, com coisas, mas na verdade a entrada da China significou uma pressão deflacionária grande sobre isso. A produção de manufaturas em larga escala e a preços muito baratos, seja porque os custos de produção baixaram, seja porque as margens na manufatura com a entrada da China baixaram muito. Esse fenômeno, esse fenômeno, ele está se estendendo para serviço. E, na verdade, o conjunto de outras economias asiáticas, que não são as Chinas, você tem uma pressão por aumento de real de salário na China, mas você tem um conjunto de outros países com populações bastante significativas no entorno da China, você tem Índia, você tem vários outros países. Então, essa pressão, ela tende a permanecer. O que eu quero dizer é o seguinte, você, no mundo em que você tem desafios grandes com relação à automação e desafios de geração, compatibilidade de geração de emprego e automação, você continua tendo, e vai ter, durante um bom tempo, uma pressão forte demográfica vinda da Ásia e da África no futuro sobre esse contexto. ele nos afeta bem menos. Do ponto de vista demográfico, na verdade, para o Brasil, a situação brasileira é uma taxa de urbanização alta, é uma fertilidade hoje em padrão reprodutivo, com uma estabilidade relativamente grande do crescimento demográfico, mas, na verdade, a nossa inserção no mundo depende, basicamente, do que acontece no mundo asiático. O Aécio mostrou os dados lá sobre, ele chamou de outsourcing da inovação. Eu tenho um pouco de dúvida sobre aquilo, mas depois a gente pode discutir. Mas, o que acontece, na verdade, é que essa presença asiática é importante para qualquer cenário que a gente desenha. Qualquer desafio que venha da automação tem que levar em conta o fato de que há bilhões de pessoas entrando no mercado de trabalho nos próximos 30, 40 anos e que elas vão demandar algum tipo de solução, ou seja ela emprego, seja ela renda, sem trabalho, alguma solução você vai ter que dar para esse tipo de problema. Bom, esse era o contexto que eu queria colocar. Nós estamos falando, na verdade, de um conjunto, não só de inteligência artificial, mas de um conjunto de tecnologias que vão nos impactar de forma sensível, porque estão todas mais ou menos interligadas entre si. Aliás, tem uma que a gente discute pouco, mas que eu estava comentando. Talvez valesse a pena a academia também promover uma discussão, que é o que vai acontecer com a agricultura brasileira, vis-à-vis do que vem de biologia sintética e o que vem com relação a isso. Porque a única coisa que tem crescido no Brasil de forma sustentável e de forma endógena e desenvolve tecnologia e demanda tecnologia e é quase o estado da arte no mundo, é um setor que tem, nos próximos 30 ou 40 anos, um enorme desafio a enfrentar pela frente, que é o que pode vir a ser as inovações tecnológicas no mundo da produção de alimentos e de medicamentos. Mas, do ponto de vista do que a gente está falando de automação, inteligência artificial, big data, analytics, etc., a gente tem um conjunto de mudanças que tem, de um lado microeconômico, extraordinárias possibilidades. Mesmo a gente tendo uma performance econômica muito ruim no Brasil nos últimos anos, mesmo tendo um cenário político tão complicado como a gente teve nas últimas décadas, não há dúvida que, do ponto de vista microeconômico, você sempre tem um conjunto grande de oportunidades. Nós financiamos pela FAPESP, um conjunto, o Fábio está aqui, a gente financia um conjunto de pequenas empresas inovativas todo ano, num número crescente. Ano passado foram 228. Parte grande dessas empresas estão nesse mundo, da automação artificial, da internet das coisas, muitas delas aplicando essas tecnologias no agronegócio, porque é onde tem mercado, etc., mas, assim, do ponto de vista do microeconômico, você sempre vai ter oportunidades de investimento e oportunidades de rearranjo, seja em fintech, seja na área educacional, seja em agricultura de precisão, seja automação de manufatura, manufatura avançada e assim por diante, você tem um conjunto de oportunidades. Mesmo para algumas empresas brasileiras que vão se reestruturar ao longo desses próximos anos, você tem oportunidade. Uma parte das empresas que estão entrando nesse mundo não são exatamente as empresas antigas da área manufatureira brasileira, são as empresas de software que precisam enveredar por esse mundo, porque elas precisam chegar na automação do chão de fábrica. Então, você precisa sensorizar as linhas de produção, você precisa coletar dados, você precisa organizar novos modelos de negócio em que você começa a operar isso. De uma parte tem isso, de outra parte tem uma coisa que, no caso do Brasil, avança pouco, mas que no mundo avança muito, que é uma mudança grande nos planos de negócio do ponto de vista microeconômico, que abre oportunidade gigantesca, que é a associação entre aquilo que era a indústria com o que é a atividade de serviços, que é você prestar serviços aos outros e simplesmente fornecer bens. Essa mudança de modelo de negócios é o que está por trás de todas essas empresas novas, do Uber, do Airbnb, etc. Então, na verdade, você não é um ofertante de bens físicos, você é um ofertante de um serviço e isso, do ponto de vista do modelo de negócios, é o que tem predominado em muitos setores, é o que tem feito com que você fidelize cliente, use inteligência artificial, inclusive para analisar todos os seus clientes, seus gostos, você sabe antes do seu cliente o que ele deseja, o que ele vai consumir. E você usa tudo isso e você, na verdade, associa isso a um modelo de negócio completamente novo. Isso está acontecendo no Brasil, vai acontecer no Brasil, e quero dizer o seguinte, do ponto de vista microeconômico, do ponto de vista de alternativas de investimento dentro do Brasil, você tem alternativas e terá sempre muitas alternativas que são derivadas dessas coisas. Nosso problema é do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de como é que a gente se ajusta, do ponto de vista como sociedade, a esse tipo de ambiente. E aqui que é o drama que tem a ver com muitas coisas que foram discutidas pela manhã e com a brutal quantidade de perguntas que você nos fez aqui, que são impossíveis de ser respondidas. Mas como é que o Brasil sai dessa? Como é que a gente prepara isso? Quais são as políticas? Quais são os mecanismos para sair disso? Do ponto de vista macro, a gente tem um enorme desafio. Por quê? Primeiro, porque a trajetória recente, mesmo nos períodos em que a gente teve uma bonança internacional que nos favoreceu muito, a trajetória do crescimento da economia brasileira foi pífia. a geração de emprego, na época mostrou esse dado, a geração de emprego no período melhor da economia brasileira ficou concentrado em empregos de baixa renda, baixa escolaridade, e, curiosamente, sem crescimento da produtividade. Nós crescemos sem crescer a produtividade, etc. Então, isso cria uma base péssima para frente, até porque os empregos de baixa produtividade que nós criamos, eles estão facilmente elimináveis no período em que você tem uma retração econômica tão forte como a gente viu. Não são empregos que são duradouros, são empregos que dependiam basicamente de mecanismos de transferência de renda. Não quer dizer que nós não tenhamos que talvez no futuro a recriar esses mecanismos de transferência de renda como uma das estratégias de sobrevivência ao que vem pela frente. Mas quer dizer que a base que nós temos do ponto de vista macroeconômico é muito ruim, é do ponto de vista, sobretudo, do crescimento da produtividade. O que tem de aposta, e a discussão que é mais complicada dos economistas, é saber se esse conjunto de tecnologias são capazes, na verdade, de ser organizado, ser capturados como um drive de crescimento da produtividade. Nós temos uma... A produtividade brasileira não só é 20% norte-americana, mas ela tem um fenômeno que é absolutamente mortal. É que ela, nos últimos 30 anos, ela ficou estagnada nos 20%, enquanto boa parte do mundo subiu de patamar. A cloresta tinha produtividade parecida com o Brasil no começo dos anos 80, e hoje tem uma produtividade que é 40%, 60% da produtividade norte-americana. Vários outros países latino-americanos tinham produtividade média abaixo da nossa e cresceram naquele ranking comparado com a produtividade dos Estados Unidos. A nossa produtividade não cresceu e aí está um gargalo grande. Será que esse conjunto de novas tecnologias são capazes de puxar a produtividade depois que a gente crie condições macro melhores da economia brasileira? Acho que essa é a grande dúvida que persiste aí. Por quê? Um pouco da discussão do Firmand pela Manhã era sobre isso, porque, na verdade, tradicionalmente, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, elas foram acompanhadas por um crescimento significativo da produtividade do trabalho, e elas foram acompanhadas por um crescimento muito rápido das economias com geração de empregos. Mas o que a gente tem assistido nos últimos anos é que uma parte grande das novas tecnologias não tem sido acompanhada, tem sido acompanhada por um crescimento da produtividade mais baixo do que no passado, não no mesmo ritmo do ano passado, mas não tem sido acompanhada por uma recuperação do emprego. Então, o crescimento da produtividade é mais baixo, mas, além de ser mais baixo, ele não é acompanhado por um crescimento do emprego. No nosso caso, isso apareceu no debate anterior, aqui da mesa anterior, talvez a gente pudesse reproduzir a literatura econômica anterior que fala das vantagens do atraso. A nossa produtividade é tão ruim, que talvez a gente pudesse dar saltos na produtividade por rearranjos que não dependem desse pacote de tecnologia, mas que dependem de conseguir fazer com que o país funcione, do ponto de vista muito mais de mudanças institucionais do que mudanças, na verdade, econômicas. Mas, assim, por mais que a gente faça, e isso é um fato, eu compartilho disso, na verdade, que uma parte grande do que a gente pudesse fazer de avanço da produtividade depende, na verdade, de mudanças institucionais do mundo público e do mundo privado, porque também é uma ineficiência grande do ponto de vista privado. Então, você poderia ter aumento de produtividade relativamente mais rápido se as instituições funcionassem melhor no país. Mas, mesmo que isso seja possível fazer, que isso pudesse ser um fast track para um boom, um crescimento da produtividade no curto prazo, o crescimento a médio e longo prazo vai depender da estrutura produtiva e dessas tecnologias. Só que essas tecnologias, no mundo inteiro, elas não têm sido, um pouco pela pressão demográfica da Ásia, por o que acontece no mundo inteiro, elas não têm sido acompanhadas por um crescimento do emprego. Então, aquela demografia inicial do mundo é importante para poder entender isso, essa pressão de deflação chinesa, essa pressão, na verdade, oferta de quase ilimitada de mão de obra, etc., ela continuará existindo, pelo menos no começo desse, apenas até meados desse século, por feitos que não são só do crescimento demográfico, mas das outras implicações que eu comentei antes. E elas trazem para a gente, na verdade, esse desafio de como é que a gente se posiciona no mundo, no mundo em que você é cada vez mais centrado economicamente, o dinamismo é editado pela Ásia, como é que você se posiciona no mundo chinocêntrico? Bom, nossa dificuldade aí é assim dizer, eu acho que se a gente fizesse a lista do que a gente precisa fazer, a gente podia começar com as coisas óbvias, para enfrentar um mundo dessa natureza, você precisa entender, na verdade, que as qualificações que esse mundo exige são bastante diferentes das qualificações que nós temos ou daquelas que sequer nós fizemos. Então, em muitos lugares do mundo tem uma discussão sobre como você muda o perfil educacional construindo qualificações novas, mesmo quando você tem um sistema educacional que funcione. É o caso da Inglaterra, que talvez tenha um dos programas mais interessantes, aquele Skills, sobre como você requalifica, que qualificações você precisa criar para o futuro e como é que você pode repensar o sistema educacional para criar essas qualificações ou como você pode trabalhar com outras instituições, não só do sistema educacional, para criar essas competências, essas qualificações do ponto de vista dos indivíduos e das empresas. Você tem isso na Coreia, hoje, tentando repensar como é que você modela essas qualificações, em vários lugares do mundo. Mas são vários lugares do mundo onde o básico do sistema educacional foi feito. No nosso caso, os dados são impressionantes. É bastante conhecido aquele fato que o Naécio mostrou da parte vertical da curva de produtividade e escolaridade, de que nós nos industrializamos e nós somos um exemplo para o mundo na época, sem ter feito nenhum esferço educacional relevante. O que é uma coisa curiosíssima. Nós treinamos o trabalhador dentro da fábrica, sem escolaridade. Nós construímos isso durante o Milagre, antes do Milagre, o segundo PND, no Milagre, se a gente pegar todas as estatísticas, a gente conseguiu fazer um dos crescimentos mais rápidos do mundo. Todo mundo queria nos copiar sem ter feito nenhum esforço na área educacional. Quando a gente fez o esforço na área educacional, a gente não fez nada do ponto de vista econômico. A produtividade não cresceu. É como se é tudo ao contrário do que dita qualquer livro-texto. Existe alguma correlação entre educação e crescimento da produtividade. Na verdade, uma parte grande do esforço que a gente fez é um esforço quantitativo, de oferta da base educacional, com uma base qualitativa precaríssima. Esse é o dado do ensino, o que o Naécio mostrou é o dado do ensino médio. Se a gente pegar o dado da universidade, vai ser a mesma coisa do ensino médio, porque a expansão universitária brasileira se deu com um perfil completamente inadequado do ponto de vista de capacitações. O que é curioso no Brasil é que a gente reluta com relação à participação do Estado da economia, com excesso de regulação, com excesso de burocracia que tem no Brasil. Mas o que é curioso no Brasil é que o ensino superior lucrativo não é regulado. É uma coisa impressionante. Você pode... Acabei de voltar de uma visita no exterior, eu estava na Coreia. A Coreia criou um campus universitário com 10 escolas estrangeiras. O reitor da Universidade de Utah, que tem um campus lá dentro, me falou que é uma dificuldade. Conseguir expandir qualquer curso dentro da universidade, ele precisa de não sei quantas autorizações do Ministério da Educação coreano. Ou seja, aquilo é uma escola de excelência, não lucrativa, etc, etc, etc. Mas o sistema educacional do ensino superior é regulado em qualquer lugar do mundo e você tem isso. Nós fizemos uma oferta impressionante. Quem acompanha melhor... Eu acompanhei nos últimos anos muito a oferta de ensino na engenharia no Brasil. Fico absolutamente impressionado o que aconteceu durante essa expansão gigantesca do ensino de matrículas de engenharia que todo mundo se glorifica de que finalmente a gente, o ensino de engenharia, passou do número de advogados. As matrículas de engenharia passaram do número de advogados. Mas quando você olha, na verdade, a oferta, 80% da oferta foi feita em cursos noturnos, privado, lucrativo. Quando você tinha financiamento público, isso ia bem. Quando você deixou de ter financiamento público, as vagas desaparecem. O que não é ruim, pelo menos não cria um jovem frustrado que estudou uma coisa de engenharia que serve para muito pouca coisa e que não vai ter emprego, não tem emprego e a formação é ruim. Então, o perfil da educação superior também repete isso. Então, há, sem dúvida, uma enorme agenda na área educacional para enfrentar. Há uma agenda de criação de competências empresariais nessa área dessas novas tecnologias. Essa é uma agenda mais sofisticada. O Brasil fez pouco ao longo de sua história. Como criar competências empresariais nessas áreas? Nós temos... Porque essa é uma agenda complexa por uma razão que tem a ver com o fato de que, não obrigatoriamente, as empresas que estão aí são as empresas que vão gerar essas capacitações ou que vão aproveitar os novos modelos de negócio. Tipo assim, se a gente pegar uma empresa como a TOTUS, é possível que ela tenha mais chance de capturar algumas oportunidades nesse mundo do que uma empresa tradicional do setor de bens de capital, tipo a Homer. Eu não quero dizer que uma ou outra vão ter sucesso ou fracasso nesse mundo. Eu torço para que as duas tenham sucesso. Mas eu diria o seguinte, as competências empresariais que precisam ser criadas para esse novo universo são completamente novas. No mundo de IoT, no mundo de inteligência artificial, você tem um conjunto de oportunidades e um conjunto de modelos de negócios novos. Pouquíssimas empresas brasileiras estão aptas a jogar esse jogo. E o que acaba acontecendo, se a gente recordar a coisa inicial do FRI, mas na verdade é que são os donos da inteligência artificial, dos robôs, ele falou, são os donos disso que vão ser os maiores beneficiários disso. Todo o sistema de inteligência artificial, do sistema bancário, de vendas, de crédito, de comércio, de comércio via internet, ele vai nos afetar e já nos afeta de forma significativa, independentemente se ele seja feito na Califórnia ou seja feito em qualquer outro ou em Bombai. Ele vai nos afetar e vai nos afetar de forma significativa. Portanto, ele é inexorável e a discussão é se a gente tem empresas brasileiras capazes de capturar parte dessas oportunidades e criar competências dentro delas para capturar isso. Eu acho que até há boa vontade do ponto de vista privado privado e há oportunidades de negócios que são capazes de motivar lideranças empresariais a entrar nesse mundo. Mas aí, de novo, a dificuldade da economia brasileira é que é o grande empecilho desse. Nós temos um sistema educacional frágil, mas, curiosamente, esse sistema educacional frágil não é o maior obstáculo que tem a esse tipo de coisa. Na verdade, o ambiente de negócios brasileiros é a dificuldade de operar a inovação no mercado brasileiro. isso provavelmente vai necessitar uma abertura comercial maior, vai necessitar estímulos à competição maior do que a gente tem, está certo? Além de apoio para essas empresas inovarem, também um sistema mais competitivo de competição empresarial mais forte para que elas sejam mais inovadoras. Mas, para concluir, deixa eu sintetizar assim. Como é que a gente é... Quer dizer, os nossos problemas são muito grandes e se acumularam nos últimos anos. Acumularam os problemas do nosso atraso por um conjunto de deficiência de políticas, por um conjunto de falta de dinamismo econômico, por uma certa... por uma redução também do peso da indústria no conjunto da economia brasileira. Nossos problemas foram se agravando, as nossas oportunidades se estreitaram no mundo e nesse mundo chinocêntrico se estreitaram ainda mais. como é que a gente constrói alguma trajetória para enfrentar isso? Eu acho que a discussão inicial é uma discussão muito pautada pela ideia seguinte, dizer cada sociedade vai construir a sua estratégia de saída desse mundo complexo que vem pela frente. Seja fazendo políticas de criação de competências individuais, empresariais, públicas, etc., seja construindo na verdade uma engenharia social que seja capaz de conviver com os desafios que esse mundo tem. A discussão inicial toda é uma discussão sobre economia política. A citação do Maltz podia ser seguida por uma citação do Smith, do Marx, do Ricardo. Na verdade, porque toda discussão é uma discussão de economia política. Uma discussão de como é que você é capaz de construir sistemas, na verdade, de seguridade social, sistemas de proteção de renda, sistemas que não sejam burocráticos, como a gente se acostumou na legislação trabalhista brasileira, mas ao mesmo tempo sejam eficientes do ponto de vista de apropriar a parte desse excedente e redistribuí-la de uma maneira que seja factível. Essa é uma construção social, não é uma construção trivial. Não há, dificilmente qualquer país seja capaz de simplesmente encontrar um modelo fora e se apropriar, porque ele depende de instituições, ele depende de cultura, ele depende da história, na verdade, da liderança empresarial, da liderança trabalhista, das instituições que regulam, inclusive, as relações entre trabalho e capital. É uma coisa sofisticada. A tendência nossa, na verdade, em vez de conseguirmos construir um sistema que seja capaz de pactuar socialmente uma trajetória, é regulamentar ao proibir as coisas que não podem ser feitas. Então, na liderança trabalhista, há um conjunto grande de regulação que vai ter que ser feita nos próximos anos. Ela passa desde qual é o protocolo de comunicação homem-homem, quais são as regras de relação entre homem-máquina, que todo mundo está discutindo, quais são as regras que valem para a IoT, quais são as regras que valem para um conjunto de coisas que são importantes. A regulação, a discussão no mundo sobre a regulação nessa área, avança muito rápido, provavelmente é conveniente inclusive que a gente não queira inventar uma jabuticaba específica de regulação muito diferente do que o mundo está fazendo nessa área, mas ao mesmo tempo há algumas regulações que passam pela, que tem impacto sobre a construção do perfil de sociedade que a gente tem, entre elas relações do homem-máquina, etc. E regras com relação à introdução da automação, da robotização, etc. Quais são essas regras, como é que elas valem. É conveniente que a gente não caia na tradição nossa de simplesmente criar barreiras impeditivas, mas que a gente consiga construir. O que não é muito auspicioso é, na verdade, ver que, na verdade, essa discussão é pobre no Brasil e que ela devia permear o mundo político e ela tem poucas repercussões nesse mundo político de qualidade relevante. só para encerrar, porque o meu tempo também já esgotou, eu creio que há uma discussão que é essa coisa da singularidade, de quando essas máquinas passam elas mesmas a produzir conhecimento autônomo e se elas mesmas se programarem para produzir. Eu acho que, eu me arrisco sobre as outras coisas. Se tivesse eu, não me arrisco, não é se eu pergunto para o Virgílio, ele mandou um monte de perguntas para a gente, ele que responde o que acontece quando acontece essa singularidade em que a máquina passa a se programar e aprender sozinha mais do que o ser humano. Obrigado. Obrigado, Pacheco. E agora vamos passar para o professor Adalberto. Bem, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar o Virgílio pela iniciativa e agradecer a Nádia Guimarães que foi quem me convidou a participar dessa mesa. Estou aqui com o meu querido Anderle Guilherme dos Santos e também com o Pacheco. Foi um prazer ouvi-lo. Eu vou... Primeiro, eu preciso achar aqui. Eu sei, mas eu preciso achar o meu... Pois é, como eu sou mais lento do que os robôs, eu vou... e para ter certeza que eu vou ficar no pequeno tempo que eu tenho, eu vou ler um textinho que eu preparei para essa exposição. um conhecido estudo de 2013 feito por pesquisadores da Universidade de Oxford que foi muito citado por aí e aqui também já foi mencionado afirmou que cerca de metade dos empregos dos Estados Unidos corria o risco de serem inteiramente automatizados nos próximos 20 anos. Foram os dados um pouco que o professor mais cedo apresentou. E defenderam a ideia de que os robôs estavam vindo para tomar nossos empregos. Aí, um austríaco, Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, também já foi citado aqui, importante livro publicado no ano passado chamado A Quarta Revolução Industrial, sustenta que a nova revolução tecnológica provocará mais mudanças do que as revoluções industriais anteriores em razão de sua, vou citar, velocidade, tudo está acontecendo em ritmo muito mais rápido do que antes, amplitude e profundidade, isso é, há muitas mudanças radicais ocorrendo simultaneamente e a transformação completa de sistemas inteiros. Fecho aspas. A pergunta a fazer não é quando isso vai acontecer, mas quanto tempo vai demorar para se generalizar e quais as ocupações que serão afetadas. O livro traz um apêndice com uma extensa lista de atividades e ocupações que os especialistas consideram prováveis que desapareçam até 2025 e outras que terão seu conflito aprovado. Pois é, ele fica... Pois é, vamos tentar. Eu gostaria de abordar essa questão não tanto pelo lado... É ele lá, eu não tenho nada com isso. Não tanto pelo lado do impacto. eu queria abordar essa questão não tanto pelo lado do impacto nos empregos, já que outros tocaram no assunto e com mais brilhantismo do que talvez eu fizesse, mas pelo lado do potencial de aumento das desigualdades embutido na atual revolução tecnológica. E, diferente dos que me antecederam, eu acho que nós ainda temos coisas a aprender do passado. Normalmente, quando a gente fala da nova revolução tecnológica, as pessoas dizem não há nada no nosso passado que sirva para a gente entender o que vai acontecer no futuro. Eu acho que não é bem assim. Então, eu vou começar pela exposição de uma conhecida conjectura de um prêmio Nobel chamado Simon Kuznitz, muito conhecido, proposta em 1955. Segundo ele, a mudança tecnológica provoca o deslocamento de populações entre setores econômicos, levando a um inicial aumento das desigualdades em razão do diferencial de produtividade entre os setores, no caso estudado por ele, a agricultura e a indústria, mas depois de um período inicial de aumento da desigualdade, à medida que a renda per capita continuasse a aumentar, a desigualdade tenderia a cair até estabilizar num patamar socialmente aceitável em razão de diversos fatores, como a transição demográfica, foi mencionado o assunto aqui pelo Pacheco, isso é, redução das taxas de mortalidade e de natalidade, o surgimento de novas indústrias que desbancariam os antigos membros do topo da hierarquia de renda, o aumento das classes médias, fatores políticos como, por exemplo, taxação de fortunas, imposto de renda progressivo, medidas protetivas surgidas a partir da luta dos trabalhadores, etc. Tudo isso está no texto de 1955 em caráter, como eu disse, especulativo, por isso eu usei o termo conjectura, já que o Kuznets não tinha dados empíricos para sustentar a ideia por ele proposta da existência de um pêndulo secular, ele usa o termo secular swing, entre aumento e queda da desigualdade à medida que cresce a riqueza dos países. Os estudos sobre as desigualdades que vieram depois do Kuznets cunharam o termo curva de Kuznets justamente para descrever o movimento por ele mesmo nomeado secular swing. Isso porque a desigualdade nos países ricos, quando exposta graficamente, tendo na abcissa a renda per capita, o crescimento da renda per capita, e na ordenada o índice de Gini, medida mais comumente utilizada para medir as desigualdades, teria a forma de um U invertido. A desigualdade seria baixa no início do período ou com a baixa renda per capita anterior à industrialização e cresceria com a industrialização e cairia depois disso quanto mais aumenta a renda per capita. Essa conjectura só pode ser cabalmente comprovada muito recentemente quando novas técnicas desenvolvidas por historiadores econômicos permitiram construir indicadores seculares da evolução da desigualdade em alguns casos retornando ao Império Romano. No caso da Espanha, por exemplo, os dados começam no século XIII, vem do século XIII para cá. Segundo alguns desses historiadores, dentre eles, eu cito o Gregory Clark, autor de um importante livro com o curioso nome de A Farewell to Alms, que é um nome que obviamente parodia o título do clássico de Hemingway. O período anterior à Revolução Industrial foi relativamente estável em termos de acesso ao bem-estar por parte da população do planeta inteiro. Dos egípcios a 5 mil anos, passando pelos gregos do período helênico, os romanos do grande império ocidental e também na Idade Média e no mundo islâmico ou budista, a vida na Terra era dura, pobre e curta para todos, com exceção das pequenas parcelas das classes dominantes, faraós, reis, rainhas, a nobreza à sua volta, incluindo as altas patentes militares. Fora disso, 95% ou mais das populações viviam com medo, sujeitos a doenças, guerras, cataclismos climáticos e, sobretudo, à fome. É o que Clark denomina período malthusiano do planeta. As populações cresciam e diminuíam em resposta à oferta maior ou menor de comida que era produzida com uma tecnologia, o arado, e mudou muito pouco ao longo de seis milênios. Isso mesmo, o arado foi inventado mais de 4 mil anos antes de Cristo e mudou muito pouco até o século XIX, sendo a principal ferramenta na produção de alimentos para a população sempre em crescimento. e isso tudo começou a mudar com as grandes navegações do século XV, que produziram ondas extraordinárias de riqueza e grande concentração de renda nos que dominaram os ciclos comerciais pela ordem Espanha e Portugal, então Florença e Veneza, depois Antuérpia e Flandres, finalmente Londres, que Londres se aproveitaria das rendas advindas de seu crescente domínio sobre os mares e o comércio mundial para financiar a primeira revolução industrial, turbinada pela invenção da máquina a vapor, como sabemos. As grandes navegações foram elas mesmas possibilitadas por mudanças tecnológicas, mudanças na arte de se navegar como a invenção da bússola, das caravelas, dos canhões adaptados a caravelas e o aperfeiçoamento do astrolábio pelos portugueses, pequenos avanços que produziram grande impacto nas desigualdades no momento que começava num mundo que começava a se globalizar. A primeira revolução industrial foi também uma revolução tecnológica que se beneficiou do anterior avanço pequeno, mas avanço técnico nos campos que, junto com as políticas públicas e privadas, expulsou milhões de camponeses em direção às cidades britânicas, com isso, pressionando o mercado de trabalho e contribuindo para manter os salários dos operários no nível da mera subsistência, enquanto as classes proprietárias se tornavam cada vez mais ricas. O resultado foi um aumento substancial na desigualdade no Reino Unido e também nos Estados Unidos depois, como mostra esse gráfico. Esse gráfico foi extraído de um livro de um economista chamado Branco Milanovic, que é professor da CUNY em Nova Iorque e também foi do Banco Mundial durante muitos anos. Isso aqui mostra o seguinte, no século XVII a desigualdade o Gini na Inglaterra Reino Unido por favor só para poder ficar alô, alô alô, alô porque senão já me virei aqui, tudo bem. Então, o Gini era alguma coisa como 45, ponto 45 aqui no final do século XVII, no início do século XIX está no mesmo patamar e dá um salto brutal durante a primeira revolução industrial e um salto ainda maior durante a segunda revolução industrial. e a partir daí começa a cair e cai até o início dos anos 80 na Inglaterra. Nós estamos falando aqui isso aqui é a curva de Kuznets. Um crescimento da desigualdade no início da industrialização e uma queda impressionante. Chega-se aqui a ponto 32 na parte mais baixa na Inglaterra. Nos Estados Unidos se passa a coisa semelhante embora os Estados Unidos se beneficiem mais tardiamente da primeira revolução industrial. mais eles se beneficiam da segunda revolução industrial e o Gini também sobe bastante passando chegando próximo ao nosso Gini que está em torno de ponto 53 foi onde os Estados Unidos chegaram no pico. Tem esse pico aqui durante a segunda guerra mundial mas decorre do fato de os Estados Unidos terem entrado pesado na segunda guerra mundial então houve um aumento importante das desigualdades mas é um pico numa trajetória de queda tal como prevista pelo Kuznets cai até alguma coisa como 38 e fica nisso mas vou falar já sobre a retomada da subida então por esse bom devemos atribuir a terceira revolução tecnológica nomeadamente a revolução informacional dos anos 80 parte substancial do crescimento das desigualdades a partir de 1980 basicamente tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra parte substancial mas não toda a globalização financeira no nível em que a estamos vendo só foi possível em razão das novas tecnologias de informação que permitem aos capitais circular com desenvoltura pelo mundo em diferentes as fronteiras dos países todos forçados de um modo ou de outro abrir suas contas de capitais e seus mercados financeiros é o que a literatura vem denominando globalização neoliberal porque obriga os países a desregulamentar e flexibilizar suas legislações para permitir a livre circulação dos capitais uma das causas do atual aumento das desigualdades é a maior disparidade de renda no setor de serviços isso é importante incluindo o setor financeiro em comparação com a indústria de novo é atualizando a conjectura agora teoria de Kuznets lá dos anos 50 como o emprego está migrando de um setor menos desigual para um mais desigual isso é da indústria para os serviços é natural que a desigualdade aumente e o segmento dos serviços é mais desigual porque tal como na indústria do século XIX temos um grande manancial de ocupações de baixa produtividade pouco qualificadas de alta rotatividade baixos salários etc e um conjunto pequeno de ocupações no topo com rendas muito altas incluindo as ocupações do sistema financeiro os CEOs das empresas as ocupações dos segmentos de ponta das novas tecnologias informação etc a informação nesse outro gráfico o mesmo livro do Branco Milano tinha esse livro de 2008 do ano passado se chama Global Inequalities não sei se eu falei o nome dele vocês veem isso aqui é a diferença é a razão entre a renda dos 10% mais ricos e a renda dos 10% mais pobres da indústria transformação e nos serviços nos Estados Unidos a diferença é bastante grande alguma coisa como uma vez mais quer dizer enquanto a diferença aqui era igual a partir dos anos final dos anos 80 há uma decalagem em que a diferença é de 3 é de 4 na indústria e vai subindo 4,5 e chega no final a 4,5 na indústria e 5 no serviço então a mudança de um setor para outro provoca desigualdade aumenta a desigualdade é isso que explica então o aumento da desigualdade no primeiro gráfico mas a responsabilidade por esse aumento nas desigualdades não é toda da revolução tecnológica o neoliberalismo em âmbito mundial que a tecnologia facilita está provocando importante redução dos direitos dos trabalhadores reduzindo o impacto das transferências de renda e serviços públicos dos estados de bem-estar para as populações que vivem do seu trabalho e isso não é decorrência direta das novas tecnologias isso resulta na verdade de decisões políticas dos governos num ambiente de competição global no qual manter regulamentos e limites aos capitais pode significar perder o bonde da história nessa interpretação isso vem diminuindo a renda média do trabalho na maioria dos países do mundo e aumentando de forma substancial as rendas do capital incluindo a propriedade fundiária o capital financeiro em suas múltiplas formas e também o capital produtivo isso explica boa parte do aumento acentuado das desigualdades que podemos ver lá no primeiro gráfico a partir do início dos anos 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos não por acaso governados por Margaret Thatcher e Ronald Reagan arautos da desregulamentação dos mercados e patrocinadores da onda neoliberal que hoje domina o planeta até que ponto então a quarta revolução industrial tem potencial para aumentar ainda mais as desigualdades a história nos mostra por isso que eu trouxe esses dados de longo curso que revoluções desse tipo sempre se acompanham de picos nas desigualdades primeiro porque esse ponto é importante os capitalistas que chegam primeiro foi mencionado isso aqui isso é os desenvolvedores ou financiadores das novas tecnologias tem ganhos muito acima dos demais em razão do monopólio da inovação até que as novas tecnologias se disseminem se se disseminarem e a renda de monopólio se dilua os inovadores amealham proporção desproporcional da renda produzida e isso inclui os proprietários dos capitais seus CEOs os cientistas envolvidos e os desenvolvedores e adaptadores das tecnologias nos países que recebem essas tecnologias se conseguirem receber o resultado é um aumento inicial e por vezes duradouro das desigualdades tão duradouro quanto mais exclusiva for a nova tecnologia e quanto maiores as barreiras da entrada em seus processos produtivos estão dizendo por aí que as novas tecnologias de inteligência artificial são mais baratas que vão permitir a sua disseminação muito mais rápida do que as outras etc isso ainda está para ser provado porque os robôs que apareceram nas gravuras e figurinhas que nós vimos não são baratos o robô que a Honda desenvolveu para guiar a moto deles é o robô e altamente sofisticado e certamente não será barato algumas dessas tecnologias certamente barateiam a vida e mercadorias e tudo mais mas os setores de ponta de maior barreira à entrada de maior investimento etc vão conseguir reproduzir por um período muito mais longo esse diferencial de renda em segundo lugar a desigualdade aumenta também em razão do movimento de população entre segmentos em crise ou em vias de ser suplantados pelos novos concorrentes e esses últimos as novas tecnologias sempre provocam desemprego tecnológico ali onde os postos de trabalho são substituídos por máquinas ou softwares e os desempregados nem sempre contam com seguro desemprego que garanta seu padrão de vida por tempo suficiente para que se requalifiquem e se readaptem às novas condições dos mercados de trabalho isso é tanto mais grave quanto mais rapidamente as novas tecnologias poupadoras de mão de obra se disseminam pela economia então a velocidade é muito importante desse ponto de vista em termos da capacidade dos países e dos trabalhadores se adaptarem às novas condições do mercado esse ponto é importante porque é um frisson enorme em torno da tese de que o mundo do futuro será um mundo sem empregos ou ao menos sem empregos para todos a inteligência artificial teria o potencial para substituir mão de obra nos mais diferentes ramos da economia como vimos aqui só que dessa vez diferentemente das revoluções anteriores como a que resultou do domínio da eletricidade e da invenção da dinamite no século XIX e da invenção dos computadores no século passado que tiveram por consequência a destruição de postos de trabalho menos qualificados e pesados a revolução atual pode tirar empregos de engenheiros arquitetos advogados designers e até mesmo desenvolvedores de softwares para computadores sem falar nas máquinas que produzirão máquinas já temos máquinas produzindo máquinas algumas já em uso em segmentos de altíssima tecnologia ora esse diagnóstico acompanhou simplesmente todas as grandes revoluções tecnológicas que conhecemos o grande pensador Karl Marx lamentou no século XIX que máquinas estavam tomando o lugar dos homens nas fábricas e o fato de que os poucos que restavam se estavam tornando meros apêndices de autômatos inumanos mas ao mesmo tempo reconhecia que a máquina livrava os homens do fardo de trabalhos destruidores de sua humanidade justamente por serem pesados insalubres incapacitantes por exigirem penosa e repetitiva atividade física do mesmo modo as grandes máquinas ferramenta de comando numérico inventadas nos anos 70 do século passado e depois os braços mecânicos que substituíram milhões de operários nas linhas de montagem nos anos 80 e 90 foram vistos a princípio com alarme mas depois como um alívio para trabalhadores que por desempenharem trabalhos repetitivos cansativos e alienantes se rebelavam contra a opressão das fábricas tayloristas e fordistas produtoras de lesões por esforço repetido acidentes e mortes no trabalho parte do aumento das desigualdades decorreu como já vimos da transferência de empregos da indústria para outros setores da economia e as nações gastaram bilhões de dólares na requalificação da mão de obra liberada dos setores revolucionados ou exportaram os excedentes via emigração que foi o que aconteceu no século XIX da grande emigração europeia em função tanto da segunda revolução industrial quanto da revolução tecnológica nos campos nós analistas usávamos então termos como reconversão industrial reconversão tecnológica reconversão produtiva tentando evitar o termo mas não teve jeito hoje nós sabemos vivíamos de fato uma verdadeira e profunda revolução tecnológica mas e esse ponto é estritamente sociológico como se os outros não fossem o capitalismo tem uma propriedade interessante o sonho do proprietário dos meios de produção e geração de riquezas é não precisar empregar pessoas para produzir os bens e as riquezas que produz esse é o sonho de todo capitalista homens e mulheres pensam tem desejos aspirações sentem a exploração se opõem se revoltam contra ela fazem greve sabotam máquinas seria melhor ter apenas máquinas produzindo os bens e a história do capitalismo desde a primeira revolução industrial tem sido a de substituir pessoas por máquinas visando ao mesmo tempo aumentar a produtividade quer dizer produzir mais ao menor custo possível e livrar-se das pessoas ou do trabalhador vivo esse sonho dos proprietários dos meios de produção porém não é universalizável ao menos no capitalismo que conhecemos se todos os empregos existentes fossem substituídos por máquinas ou se a maioria deles o fosse a quem os produtores venderiam sua produção sabemos que 80% das trocas comerciais que ocorrem no mundo se dão entre subsidiárias das grandes multinacionais são grandes conglomerados produtivos financeiros comprando partes e peças de subsidiárias que produzem que as produzem em diferentes regiões do planeta muito particularmente China Estados Unidos Alemanha e Japão mas esse movimento intracorporativo só é possível porque em algum momento a General Motors por exemplo vende os carros que produz depois de comprar partes e peças das suas filiais globais o capitalismo é uma sociedade de mercado as pessoas às vezes se esquecem disso mesmo os produtores de tecnologia e quem fala sobre essas tecnologias o mercado é um dos lugares ainda muito importantes de realização de lucros ora robôs não comprarão carros poderão dirigí-los no lugar dos motoristas particulares das pessoas abastadas que obviamente perderão seus empregos mas os próprios robôs não comprarão carros é enorme a literatura sobre o papel do consumo na construção das identidades pessoais e sociais num mundo dominado pelas aparências em muitos círculos você é o que você veste é o carro que você dirige é o relógio que você usa os óculos que você põe no rosto etc o consumo é uma forma de comunicação na vida cotidiana um mecanismo de classificação dos outros e também um meio de auto se auto classificar no mundo portanto uma forma de afirmação de si nos encontros com os outros o consumo é enfim o lugar do êxtase do capitalismo de mercado é o ambiente onde as mercadorias meros objetos inanimados se tornam objetos quase mágicos de desejo e projeção de nossos anseios e de nossa própria personalidade nós cientistas trabalhamos para trazer ao mundo conhecimento e inovação na esperança muitas vezes van de que isso fará o mundo melhor e essa é a nossa forma de distinção mas a maioria das pessoas trabalha para comprar no mercado suas marcas de distinção para afirmar no mercado sua posição de classe o mercado consumidor move o capitalismo de muitas maneiras por isso e estou terminando um mundo sem empregos no qual a maior parte das pessoas não tem a renda para se realizar no mercado não faz sentido para o capitalismo tal como conhecemos é claro que os que estão produzindo as novas tecnologias não estão nem aí para isso e provavelmente nem sabem disso mas os estados nacionais que sofrerão as consequências do desemprego tecnológico que se avizinha na forma de tensões sociais e eventualmente convulsões que ocorreram nas três revoluções tecnológicas anteriores precisam estar atentos para impedir que o preço da riqueza dos poucos que se beneficiarão economicamente da revolução em curso não seja a miséria da maioria escrevam aí em pouco tempo teremos demandas por intervenção estatal para estimular o consumo das massas desempregadas pela inteligência artificial o mundo dos robôs não será um mundo róseo e a causa disso não será a improvável revolução dos próprios robôs obrigado obrigado Obrigado. Boa tarde. A tentação é grande para abandonar meu compromisso de fazer uma exposição pretensamente autoral e comentar várias apresentações anteriores, todas elas constituindo agendas mais do que fascinantes para iniciarmos um debate e, se possível, altíssimas controvérsias. Porque há um campo, como em todos os campos científicos interessantes, em que a taxa de consenso é definitivamente mais baixa do que a taxa de divergência. O que promove essa dinâmica de sucessão de argumentos e sucessão de conflitos teóricos. Mas eu vou tentar me ater aqui ao que me propunha focalizar, dentro do espírito principal deste simpósio tal como eu o entendi. Na segunda metade do século XIX, Samuel Butler publicou um livro, Area One, com dois capítulos chamados Livro das Máquinas. Capítulos esses que descreviam os museus em que as máquinas estavam lá acomodadas, sem nenhuma utilidade, sem serem utilizadas, nem havia nenhum investimento educacional para nada. Era não aproveitado para nada. O motivo consistia em que havia duas coisas, fundamentalmente, sendo Samuel Butler um entusiasta da evolução, e à sua época não havendo conhecimento dos mecanismos que presidem a transformação de seres inanimados ou animais em seres pensantes, inclusive a nossa própria transformação ao longo da história, segundo o conhecimento revolucionário de sua época. Não se poderia antecipar com absoluta certeza que as máquinas então existentes e as máquinas então existentes da segunda metade do século XIX eram rudimentares, se comparadas com qualquer coisa que nós temos hoje. Mas, ainda assim, dizia ele que nós não temos certeza absoluta se, uma vez postas em funcionamento, como todos os demais seres viventes, quais são os procedimentos que podem levá-las a adquirir uma capacidade de sofisticação, habilidades motoras, etc., etc., de superar e ganhar supremacia sobre a própria humanidade e seus criadores. Como veem, já do século XIX, temos essa preocupação de saber se o robô vai mandar na gente ou se nós vamos mandar no robô. Traduz-se nisso. Outra questão, que faz parte da agenda fundamental que nós temos discutido, tem a ver com a questão do emprego. As próprias, as primeiras manifestações e preocupações com o problema foi a reação dos luditas às primeiras, a introdução das primeiras máquinas na Revolução Industrial, quebrando as máquinas. Essa é a grande insatisfação e repúdio e revolta dos luditas. Ora, Douglas Brascoff publicou, em 2016, um livro chamado Jogando Pedra no Ônibus da Google. Isso era uma transformação de manchete real aparecida no Jornal do Norte da Califórnia, porque os desempregados provocados pelas iniciativas e expansões do Vale do Silício, das diversas empresas, haviam perdido seus empregos. Então, evidentemente que a Google e outros tinham o seu transporte de buscar os seus funcionários. Os desempregados em São Francisco não tinham condições de ir ao Vale do Silício, apedrejavam os ônibus que levavam seus funcionários da Google. Como vem também, este problema não é um problema recente. Tem a ver, como já foi enunciado, nos momentos imediatamente posteriores a inovações e transformações tecnológicas. O que significa é que certos instrumentos assumem a capacidade de produzir aquilo que anteriormente a energia humana produzia. Mas, e estas duas questões, do emprego e da possível evolução da robótica, da inteligência artificial, como capazes de transformar o mundo humano de maneira futurística, pouco simpática, da humanidade, é algo que é absolutamente controverso nas discussões contemporâneas. Não existe a menor convergência, não existe o menor consenso sobre a possibilidade tanto de resolver o problema do emprego, além de outros que eu mencionarei, quanto também garantir que o desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial, não será capaz, em algum momento, de sim criar um outro tipo de civilização. Em que só a especulação consegue hoje, mais ou menos, imaginar como seria. Por exemplo, se me permitem, em relação ao emprego, o mesmo Douglas Hustkopf, nesse livro, a página 49, diz assim, mais do que dois terços dos lugares perdidos agora, tem sido o resultado direto de terem suas funções absorvidas absorvidas por máquinas. Não é um terço, não é pouca coisa num conjunto de mão de obra bastante desenvolvido. Um autor, outro, que considera, entretanto, mais otimisticamente o problema, chama-se Andrew McPhee, publicou a segunda idade da máquina em 2014 e que diz, tecnologia pode nos trazer mais escolhas, mais oportunidade de escolha e mesmo liberdade. Não obstante, ou seja, é favorável, ele é a sua conclusão final, que a nova sociedade da quarta revolução industrial, ele chama da segunda idade da máquina, mas o Karl Schwartz vai chamar de quarta revolução industrial, ela é capaz de solucionar os problemas que ela própria cria, como, aparentemente, a primeira revolução industrial teria feito. Teria feito. Ele é favorável. Ele acha isso. Não obstante, ele próprio trazer números no livro de 2014, assustadores sobre, assustadores no sentido de emprego, em relação a diversos segmentos, setor de serviços, por exemplo, restaurante, essas coisas, uma série de setores econômicos, já estão totalmente ou praticamente automatizados e atendidos sem necessidade ou mínima necessidade da intervenência humana. Eu teria aqui ainda outro autor que traz uma contribuição para esse debate interessante que nos permite passar o ponto adiante. Ainda tocando sobre o problema do emprego. É o Ryan Avent, A Riqueza dos Humanos. É um livro de 2016. Ele diz, a revolução digital reverteu o modelo anterior em que a expansão tecnológica provia expansão do mercado de trabalho. Agora, a expansão da produção significa redução no número total de empregos. Esta é uma observação que é extremamente contrária à suposição de que o futuro da sociedade robótica, da robótica, da inteligência artificial, terminará por criar as condições que absorverão os problemas que foram criados na sua infância, tal como a revolução industrial teria feito. O que está sendo dito aqui e depois é dito por vários outros, a expansão da produção industrial mecanizada, a expansão da produção digitalizada, automatizada, etc., ela, ao contrário da expansão das máquinas da revolução industrial, que eram operadas por pessoas, passa a ser operadas por outras máquinas. ou seja, a redução do número de posições de emprego e quando nós estamos falando de posições de emprego, nós estamos falando de posições de emprego que possam ser preenchidos por um mercado de trabalho, uma reserva de trabalho, de mão de obra, com competência para ocupar esses empregos. E esta é outra divergência crucial e transforma a problemática do emprego muito, agora, muito diferente da da revolução industrial. Na revolução industrial, as máquinas com as quais os trabalhadores precisavam trabalhar demandavam qualificação mínima e, independentemente do ramo industrial, quer dizer, os requisitos eram mais ou menos acessíveis à quantidade de educação disponível, que não era muita, mas suficiente da força de trabalho. o desenvolvimento e expansão da automação da robótica, da inteligência artificial no mundo contemporâneo, contraia totalmente esta dinâmica. A expansão da automação não cria oportunidades para, mesmo quando ela se multiplica e se multiplica, ela se expande, uma automação ou uma nova tecnologia exige, induz outras, tal como a revolução industrial, cada nova máquina produzia na cabeça de mais ou menos máquinas subsequentes, aparelhadas e subsidiárias. ela não pode ser ocupada por esta mão de obra que está sendo desempregada. Ou seja, a noção de que um desempregado no setor de uma fábrica tétil no Rio de Janeiro possa ocupar, via ocupar um posto que vagou como frentista de um posto de gasolina e no Pará desaparece, não existe. As duas, essa possibilidade de equivalência do trabalho não existe na dinâmica, no espírito, na forma da revolução digital e suas consequências. Ora, tecnologia, nós estamos falando da tecnologia, da automação disto, informatização daquilo, um robô que dirige carro, um outro que transporta, que enche um caminhão de produtos que ele pega no armazém e coloca, etc. assim como chamamos de tecnologia, aquele negócio ali que não funciona, está funcionando, também é tecnologia. É necessário ter alguma, alguma critério para, onde é que está entrando uma nova tecnologia? tecnologia. Bem, um dos trabalhos mais fascinantes, interessantes, que liga a esse respeito, foi do economista do W. Brian Arthur, da teoria dos inquisitor returns. Ele publicou um livro chamado A Natureza da Tecnologia, que tem um subtítulo, etc., em que ele caracteriza a tecnologia, quer dizer, uma nova tecnologia, a tecnologia com três características. Primeiro, a tecnologia é feita com elementos da natureza, elementos que existem, naturais, são coisas, metais, com o que existe, mesmo, digamos, artefatos já processados, mas existem na natureza, não é nada que surge misteriosamente de algum lugar. Segundo, toda a tecnologia contemporânea, ou toda a tecnologia, mesmo da Revolução Industrial, era uma combinatória de tecnologias que se completavam. Tecnologia mais simples, digamos assim, o rolamento que junta com a não sei o que, junta com a correia, cada um desses era uma tecnologia complexa. E, finalmente, o que me parece extremamente instrumental e produtivo, é que, o terceiro é característica, é que a tecnologia envolve tomar, domesticar, um processo causativo, natural, submetendo a administração controlada dos produtores, das pessoas, da humanidade. toda tecnologia implica nisso, uma domesticação de um processo natural causativo. Eletricidade, vapor, e vamos indo, até chegarmos ao elétron, ao micro, não sei o que, a nanotecnologia, isto faz com que tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Digital sejam variantes de um mesmo processo cognitivo ou inovativo. Tem que haver esta domesticação de um processo causativo natural, posto a serviço da produção da vida das pessoas. Sobre todos os aspectos, de conforto, bem-estar, alimentação, é uma forma de, foi uma forma ainda mais eficiente do que a Revolução Industrial para fugir da armadilha malthusiana e prevaleceu milênios durante todo o período denominado por alguns historiadores como de economia orgânica, isto é, baseado na economia derivada de fotossíntese. A única fonte de energia era o sol, que era transformado em legumes, animais, essa coisa toda, que a humanidade comia, se alimentava, então a única fonte, e daí a força, a energia mecânica dos bois, das pessoas e tudo mais, mas a origem era a fotossíntese, a energia solar. Quem começa a libertar, a primeira revolução industrial, liberta a humanidade em grande parte desta armadilha malthusiana ao submeter outras formas de energia domesticadas para para a produção da sobrevivência da humanidade. E a evolução a evolução digital e suas consequências é rigorosamente a mesma coisa. Acentua Ainda que não fiquemos convencidos com a argumentação, eu dei dois exemplos aqui, mas a literatura é enorme, como todos sabem. Em relação à capacidade de prover empregos, em número de empregos equivalentes, de novos empregos, equivalentes ao número de empregos destruídos, profissões destruídas, desaparecem as profissões, o burrinho sem rabos desapareceu, o leiteiro que entreguei, todos apareceram ainda durante a minha vida, porque eu sou meio velhinho, mas então eu fui contemporâneo de profissões absolutamente desapareceram. Bem, não somente a possibilidade de substituir, como eventualmente criar novas formas e novas possibilidades de ocupação da humanidade. Sendo ou não, concordando ou não com essa tese otimista, há um dado relevante e negável por todos aqueles que discordam da capacidade da evolução digital cumprir, atender aos requisitos de mão de obra. é que a composição da força de trabalho se altera drasticamente e se altera numa velocidade equivalente à velocidade que a evolução digital está revelando ao longo dos seus 30, 40 anos, citando. Em um outro livro que eu vou citar, ele se referia em 1995 ao VHS como uma coisa que era novidade gravar em VHS em 1995. Era um negócio extraordinário, de vanguarda. Desapareceu o VHS, não existe mais o VHS. A velocidade da evolução dessa revolução digital é enorme. Mas a composição da força de trabalho capaz de operar esta nova economia, este novo sistema produtivo, esse novo sistema industrial é drasticamente distinta daquela que operou a revolução industrial. Agora, a qualificação da força de trabalho, ainda que nas etapas ou nas segmentos de automação mais fácil, digamos assim, o requisito de habilidade é imensamente superior. Então, a obsolescência e a expulsão do mercado de trabalho para de membros da força de trabalho não tem apenas e fundamentalmente a ver com o desaparecimento daquela sua profissão que ele executava. Ele não pode mais passar para outra profissão. Ele não tem qualificação para passar para outra, ainda que essas outras estivessem sendo criadas em número equivalente àquelas que estão desaparecendo, o que não estão. Isso traz, e agora vou sair do pouco do problema do emprego, que foi uma das questões importantes, e vou deixar aqui deste tamanho, deste tamanho modesto, um problema que todos sabem é de bastante importância e dificuldade, que é o problema da criação de emprego não só em número suficiente para cobrir aqueles que foram, desapareceram, mais o fato de que esses novos empregos não requerem uma habilidade, uma capacidade do operador que a mão de obra tradicional, de modo geral, já tinha, não podia atender. Bem, os efeitos, o efeito, os efeitos, em primeiro lugar, econômicos, econômicos sociais, tem a ver com a criação daqueles que têm capacidade, as novas profissões, os novos operadores, uma capacidade, uma distribuição de renda absolutamente, absolutamente desproporcional, disforme, meio monstrenga. Por quê? Porque estas grandes empresas, essas grandes empresas, inclusive de ponta de tecnologia, elas criam, elas têm um win-and-take-all market, ou seja, os vitoriosos levam tudo, o que significa, sem, todavia, que a diferença entre os vencedores e os segundos, terceiros lugares, tem aquela mesma distância que é transmitida ou que é expressa na renda obtida. Vou dar um exemplo extremo. Um exemplo extremo. um campeão olímpico de natação 100 metros, ele recebe prêmios e tem benesses futuros de patrocínio, propaganda, etc, etc, que jamais nem o segundo, nem o terceiro, nenhum dos demais obterá. Não obstante, a diferença entre esse primeiro e o segundo pode ter sido milésimos de segundo como normalmente é. Porém, são mercados em que o línia leva tudo, o vencedor leva tudo. A quantidade de mercados desta natureza sendo criados e estimulados pela revolução digital é enorme, é enorme, porque são gigantes cuja capacidade de produção pela quantidade e custo barato ocupam. Você não tem lugar na internet para três, quatro Googles, não tem, não tem. Você não tem lugar em várias outras ocupações, em várias outras segmentos para a competição que caracterizava a revolução industrial. E isto que acontece, bom, celebridade, jogador de futebol, é impossível, é impossível um próximo jogador com qualificações próximas de Neymar ganhar tanto ou quase tanto quanto Neymar. Não, ou é Neymar que ganha aquilo ou então vai e ir para a média. Mas estes extremos não são tudo, porque, na verdade, no setor intermediário da sociedade, dos serviços, a mesma coisa vem acontecendo pela evolução da tecnologia disponível para médicos, para advogados, engenheiros, em que aqueles que conseguem dominar e se instalar, não é um só que leva, mas é um grupo. A diferença de renda entre médicos, advogados, dentistas, das profissionais liberais, de ponta que obtém que tem a última parede para medir não sei o que e que ganha reputação é 10, 15 vezes superior à média dos médicos, à média dos advogados. Então, estamos criando uma sociedade em que a disparidade de renda é extremamente desconforme em relação à disparidade de talento, do mérito. E isso cria uma camada de privilegiados e aqui isso tem a ver com a divisão social do trabalho e, para terminar, tem a ver com o impacto dos processos políticos, dos processos políticos, políticos, porque parece hoje, cerca de 60 anos depois, estamos caminhando para a proteíncia do mérito da ascensão da meritocracia. Aqueles que têm, através da educação, que é sempre sugerida como solução do problema, na realidade, criação de uma elite intocável e substituível que teria a capacidade de decidir por aqueles que não sabem. E aqueles que não sabem, em algum momento, seremos nós, porque o outro, nós aqui, porque outros vão saber tanto que, compa, que nós podemos ser entendidos aqueles que não sabem, como nós achamos hoje que os semi-analfabetos não sabem o que fazer da política. A previsão possível, a extrapolação possível, é a de criação de uma tecnocracia que tenha trabalho com a premissa de que o comum dos mortais, que seremos nós, os nossos filhos, não têm capacidade para tomar decisões públicas. Para encerrar, quero dizer que este ponto que eu acabei de dizer tem sido objeto de uma literatura crescente, sofisticada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Uma delas chama-se, um desses livros chama-se Contra a Democracia. Um deles. São este é o debate da ameaça à democracia contemporânea nos países avançados. Se efetivamente a premissa da igualdade dos indivíduos perante as decisões políticas se assenta em fatos ou dados que a justifiquem. Portanto, esta nossa tecnologia, este universo espetacular para a frente e que será, traz embutida questões que estavam ausentes da anterior revolução industrial. Tanto do ponto de vista do emprego quanto do ponto de vista da divisão social do trabalho quanto do ponto de vista da capacidade de participação política. Obrigado. Obrigado. Aplausos Pois bem, agora antes do almoço nós teremos 20 minutos aproximadamente para algumas questões da plateia. Primeiro queria agradecer os três palestrantes dessa mesa sobre os impactos sociais da evolução tecnológica em especial da inteligência artificial e da robótica sobre a sociedade. Eu acho que todos os três apresentaram importantes questões do ponto de vista e o professor Vanderlei Guilherme dos Santos terminou fazendo um alerta sobre a questão dessa mudança da forma de democracia e o poder excessivo que se dá às grandes corporações. Isso tem sido objeto quase que diário de jornais como The Guardian e o New York Times o poder excessivo do Facebook do Google do Twitter em modificar a democracia e no caso mais concreto na influência que tiveram na eleição do presidente dos Estados Unidos. Então eu vou abrir aqui as questões não sei se cada um dos palestrantes quer fazer um comentário mas talvez pudéssemos começar com alguma questão da plateia. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Yuri eu sou aluno de doutorado da COP Engenharia de Computação e faço parte do Laboratório do Futuro onde a gente discute diversas questões uma delas o futuro do trabalho. A gente realizou recentemente um evento na Academia Brasileira desculpa no Clube de Engenharia onde a gente teve vários convidados e um dos temas foi uma mesa sobre as relações trabalhistas pós-reforma e a gente convidou algumas pessoas do sindicato dos trabalhadores do comércio e aí eles expuseram algumas questões e falaram um pouco das pressões que existem sobre os trabalhadores uma questão que foi comentada pelos palestrantes e aí a minha pergunta é relacionada a isso eles demonstraram diversas pressões e tal e me pareceram um pouco sem saber como reagir a isso tudo e aí eu queria perguntar para os palestrantes para a mesa como vocês veem que o trabalhador pode reagir além de jogar pedra no ânus do Google e ainda mais no cenário brasileiro onde a gente tem o contrário estamos jogando pedra nos direitos dos trabalhadores e nos sindicatos em si eu queria entender um pouquinho da mesa como é que eles veem esse caminho para a organização dos trabalhadores pois é ficamos à direita quem quiser começar a resposta o Adalberto já anotou alguma coisa provavelmente seria talvez poderíamos ter mais algumas perguntas e haveria uma resposta em bloco aqui a próxima tem mais uma aqui boa tarde sou Marcos Endler da PUC do Rio da PUC do Rio professor da informática como eu vejo também com essa área um pouco eu estou bem interessado também nas consequências que a gente faz eu gostaria de questionar o painel todo porque se falou muito assim em perda de emprego e que eventualmente muitos trabalhadores vão ter que mudar de um setor para o outro porque de fato isso acontece mas eu acho que foi pouco falado que na verdade tecnologias como plataformas de vídeo a parte de vídeo de áudio etc geraram também oportunidades para muitos outros empregos que não se pensava antes na verdade então na verdade novas tecnologias vão criar novos empregos está certo que não vão ser os trabalhadores que que faziam que perderam o emprego que eventualmente vão assumir mas vão ser outras gerações que vão assumir então eu entendo também que pessoas de idade de um pouco mais avançada de 50 anos 60 anos de repente não vão ter mais a capacidade de aprender mas eu acho que não deveria estimar a capacidade de adaptação do ser humano ou seja até uns 40 anos ou 35 anos a gente aprende muita coisa então eu queria questionar se realmente é talvez essa transição para novas tecnologias não vai ser tão forte assim obrigado Marcos teria mais alguma pergunta tem duas aqui a moça e o rapaz lá atrás agora tem alô estão me escutando bem bom dia obrigada pela primeira mesa e pela segunda rodada eu teria muitos comentários para fazer mas eu gostaria de fazer uma única pergunta mais provocativa desde da manhã vocês todos têm discutido para onde vai o trabalho onde é que a gente procura o trabalho e aí a minha provocação é justamente essa bom nesse novo modelo na economia digital com o surgimento desse novo modelo de acumulação e produtivo será que a gente não pode olhar para o Google para as plataformas digitais para o Facebook como será que não está nessas plataformas a gente não está vendo se configurar novos postos de trabalho mas um trabalho não pago eu não sei quantas pessoas aqui usam essas plataformas que podem ser consideradas não tanto como redes digitais mas a gente pode chamar como mercados digitais e a gente produz big data sem que a gente seja pago por isso não é à toa que o Vale do Silício inteiro agora está discutindo um programa de renda mínima para as pessoas mas não é o Vale do Silício as empresas que se propõem e foram pagar quem? o Estado aí voltando é uma das provocações eu teria muito mais coisa para falar mas a gente não tem tempo hábil quem mais gostaria de fazer? Bom dia da própria Jays Bom dia eu sou Augusto estudante estudante do ensino médio pelo SESI articulado com um curso técnico justamente automação industrial pelo SENAI saindo um pouquinho da parte agora econômica falando mais da sociedade mesmo hoje com as mídias digitais tanto desde o Facebook do Twitter até o Youtube a gente vê mais gente tendo acesso a informações principalmente no campo da política agora que ele tinha comentado da eleição do Donald Trump e a gente vê por um lado a gente tem uma pluralidade maior a gente vê mais ideias sendo discutidas mas a gente também está tendo um problema com a questão da pós-verdade discussões sobre a liberdade de expressão e a censura então eu gostaria de saber o quanto vocês acreditam que a questão da revolução digital vai afetar a liberdade de expressão no mundo moderno Obrigado eu acho que nós podemos fazer pelo menos uma rodada agora de respostas eu não sei quem quer começar aqui agora pode ser qualquer Vanderlei se quer olha eu não sei se o que eu gostaria de dizer agora atende ou acrescenta perguntas e eventualmente esclarecimentos as questões que foram levantadas eu quero mencionar uma das soluções que os teóricos e defensores teóricos da revolução digital tem mencionado como o que seria o mercado de trabalho do futuro numa sociedade altamente automatizada e etc e tal isso teria em primeiro lugar o trabalho o trabalho contratado desaparece quer dizer as aglomerações do setor de serviços contratados carteira assinada emprego formal essas coisas foram mencionadas tudo desaparece o que vai existir por conta do próprio tipo de funcionamento das empresas automatizadas e tudo mais vai exigir apenas serviços inter irregulares para fazer uma coisa e para fazer outra e não não sendo racional manter carpinteiros eletricistas ou sei o que na sua folha de pagamento da empresa isto será resolvido seria resolvido e está exposto em vários deles mas principalmente em Klaus Schrapp a quarta evolução industrial que é o presidente e diretor do Fórum Mundial pela nuvem a nuvem é um lugar onde os profissionais capacitados carpinteiros seja lá o que for que sobra como serviço oferecem o seu portfólio o seu currículo as suas habilidades e o que eles podem fazer e os demandadores aqueles que vão que precisam ocasionalmente desses serviços entram em contato contratam aquele tipo de trabalho com aquele com aquele profissional ele executa recebe o seu pagamento e volta para a nuvem e volta para a nuvem ele recebe pelo pagamento e não há nenhum outro ele recebe pelo serviço prestado e não há nenhum outro tipo de vínculo entre o produtor do serviço e aquele que recebe que demandou o serviço isso chama-se nuvem e é a isso que o dele se refere como crescimento da escolha e liberdade porque aí já diz o carro de outra vez você tem liberdade se eu não quero trabalhar hoje não aceito nenhuma demanda e vou para a praia ou amanhã se eu esse aqui é enjoado longe da casa onde eu moro não vou aceitar então cria-se um universo de esplenda de liberdade e infinitas escolhas para que desobrigam o trabalhador a ficar oito horas na empresa e você tem o que fazer porque não aconteceu nada na luz elétrica ou em qualquer outro lugar ou na foto elétrica ou no computador não precisa ficar lá eles ficam em casa e recebem como nós recebemos whatsapp precisamos de você não sei aonde papapi eles decidem se vai ou não essa é a visão do futuro por todos os tecnólogos contemporâneos que consideram que o problema do trabalho será resolvido e que o número de demandas e o número de problemas que serão criados serão criados irão compensar aquelas profissões que desapareceram e as pessoas que desapareceram com elas essa é a perspectiva de modo que eu imagino que os defensores desta alternativa veja bem é preciso deixar claro que ninguém eu não sou ludita acredito que ninguém seja ludita eu sou a favor temos que não sou a favor é impossível parar e é bom e continue tudo isso que está acontecendo todavia é preciso pensar que como toda inovação revolução dessa magnitude traz problemas que não são fáceis de resolver e que não se resolvem com política de avestruz o problema do emprego é fundamental o problema da distribuição de dignidade do trabalho é fundamental o problema do pagamento da renda é fundamental tudo aquilo que valia da revolução industrial não vai valer mais a revolução industrial moldou a sociedade que era simplesmente mercantil rural moldou a sociedade criou os seus agentes os seus supervisores foi criando e pela especificidade feliz de que a expansão produtiva ao mesmo tempo criava necessidade de operadores isso pode ser isso pode ser acomodado ou institucionalizado de uma certa forma não é isso que está acontecendo e duvido muito que vai acontecer com a revolução digital não é a revolução industrial então esperar que a revolução digital acomode no médio prazo essa dificuldade me parece uma não política que pode ter custos elevados no futuro próximo não é fácil resolver não tem soluções imediatas mas o problema existe negar que existe problema me parece pouco razoável eu não sei se adiantou nada mas eu precisava dizer isso Edalberto por favor como é que os trabalhadores podem reagir vai ficar mais difícil porque tudo isso esse cenário que foi desenhado é um cenário de altíssima fragmentação a ideia de categoria profissional ela vai para o espaço está certo a relação dos trabalhadores de boa parte dos serviços mas em alguns casos também artesãos alguns tipos de operários a maior parte vai ser substituída por robôs mas ainda haverá operários alguns tipos desses algumas ocupações desse tipo vão ter uma relação individual como foi dito aqui com um empregador eventual também a nossa reforma trabalhista tal como ela está desenhada ela foi feita para permitir isso que o trabalhador tenha um contrato com uma empresa mas esse contrato não estipula quantas horas ele vai trabalhar ele só vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas é o tal do contrato zero hora que os ingleses inventaram e que o mundo inteiro está empregando então é muito difícil você pensar em sindicatos tal como conhecemos e que foram constituídos durante a sociedade industrial só lembrar um pouco em 95 foi citado aqui hoje de manhã o Rifkin Jeremy Rifkin escreveu um livro que se chamava O Fim dos Empregos foi comentado aqui que ele fez isso regularmente a cada cinco anos escreveu um livro desse tipo e tal mas essa discussão na verdade já era chamando atenção para a diferença que a então revolução digital porque hoje ela é muito mais avançada do que era então já não era mais o que tinha sido a revolução industrial e tudo mais talvez valesse a pena fazer um diálogo com essa literatura mas de todo modo o impacto sobre os trabalhadores e o trabalho tal como conhecemos é brutal brutal as novas gerações você lá que está no ensino médio você vai viver isso na sua vida no sentido de que as suas perspectivas de trabalho estão sendo desenhadas hoje agora eu queria chamar atenção para uma coisa que me parece muito importante se vocês olham as estatísticas de emprego dos Estados Unidos e da China a China tem a maior proporção de robôs por 10 mil habitantes tal como foi mostrado ali pelo Naércio no entanto o emprego na China está bombando não tem desemprego na China os Estados Unidos é o segundo país do planeta com maior número de robôs por 10 mil habitantes o desemprego nos Estados Unidos está de menos de 5% 4,2 então a relação ela não é ela não é direta entre novas tecnologias que desempregam e etc e o desemprego porque depende dos países onde as tecnologias estão sendo ou produzidas ou implementadas há muitas especificidades locais não é só a coisa de transferência de emprego de um setor para outro no caso da China nós estamos tendo um movimento brutal de população do campo para a cidade um processo sem precedentes de urbanização então você tem novas tecnologias e ao mesmo tempo geração de emprego para centenas de milhões de pessoas que migraram nos últimos 20 anos do campo para a cidade é uma especificidade local quem vai pagar o preço disso somos nós pelo fato de não termos educação suficiente como já foi dito não termos infraestrutura suficiente como já foi dito e não termos e termos empresários greedy temos empresários ambiciosos para dizer vou usar um termo simpático a eles isso é vão empregar as novas tecnologias para desempregar porque isso é racional do ponto de vista de qualquer agente econômico capitalista tendo uma tecnologia disponível para substituir trabalhadores não importa o preço que se paga de salário para esses trabalhadores vou fazer porque se eu não fizer eu não vou vender os meus produtos eu não vou conseguir competir etc e tal é racional isso não é uma questão de ser greedy por isso que eu brinquei então quem vai pagar o preço disso são os países mais pobres como nós que verão os seus parques produtivos que já estão combalidos serem revolucionados por essas novas tecnologias produzindo desemprego mais informalidade e tudo mais com uma legislação trabalhista que hoje produz informalidade ela mesma ou seja será formal uma relação de emprego informal como essa tal como descrita o cara que oferece o seu serviço na nuvem isso está previsto na legislação como uma possibilidade legal então você formaliza as relações informais é por isso que vai diminuir a informalidade no Brasil porque os trabalhadores todos informais podem ser tratados legalmente então como você informaliza todo mundo na verdade fica todo mundo formal sobre a coisa da pós-verdade é muito isso pós-verdade são as verdades alternativas do Trump é isso ele inventou que o mundo é de um jeito mas ele pode ser visto de outro jeito desde que você tenha criatividade suficiente para poder convencer um número suficiente de pessoas sobre a sua visão e a sua interpretação sobre o mundo a pós-verdade é isso é você propor uma interpretação que alguns creem nela nem que seja só você o Trump por exemplo então a pós-verdade ela é possibilitada pelas novas tecnologias certo mas não dá para botar culpa nisso disso nas tecnologias a culpa disso é do Trump e os produtores de pós-verdade ou seja nós mesmos as tecnologias servem a propósitos diversos de acordo com a posição no mundo das pessoas os interesses que as pessoas professam a partir dessas posições as suas tomadas de posição diante de questões relevantes para a vida nossa cotidiana e portanto desse ponto de vista as tecnologias podem nos favorecer mas elas podem produzir esse mundo maluco que nós estamos vivendo meio rapidamente bom eu acho que é pressuposto nosso de que essas novas tecnologias na verdade elas geram um conjunto de oportunidades eu acho que não eu não estava comentando as empresas que a gente financia na FAPES estava pensando há um conjunto de inovações e oportunidades quando eu falei do ponto de vista microeconômico você tem uma série de oportunidades de investimento e do ponto de vista de como é que os países montam estratégias na verdade os países que estão melhor preparados para fazer isso estão olhando para isso a reforma educacional essa coisa inglesa coreana etc a introdução de um conjunto de habilidades o ensino de computação bem mais precocemente ainda no ensino fundamental de linguagens o ensino de robótica dentro das escolas as transformações curriculares por que passam esse sistema são na verdade para poder criar alternativas e algumas conhecimentos e habilidades que são para como na verdade preparar as sociedades para viver com isso é possível fazer melhor ou pior e evidentemente que há um conjunto de oportunidades a fazer isso e sobretudo e mesmo aqueles como nós que não seramos os provedores no front end da tecnologia nós não seremos sobretudo porque na verdade a grande parte da indústria eletrônica pesada no mundo vai ficar na Ásia nós podemos ter uma parte desse mundo no software uma parte desse mundo na produção de soluções uma parte das empresas que estão exitosas no Brasil são empresas que produzem algoritmos são coisas que são factíveis a gente fazer e que há espaço para fazer em lugares do mundo mas a gente então há alternativas mas a discussão aqui ela tende a enveredar para o outro lado mesmo não para o lado das novas oportunidades porque o impacto é muito grande e a maneira como a sociedade se ajusta é muito complicada um dado que tem importante aqui que eu tinha falado do envelhecimento é pensar o seguinte o sujeito lá que sai da indústria têxtil com 35 anos de idade ele vai viver mais 60 no mundo atual a esperança média de vir a sobrevida numa tábua dessas de sobrevivência de um sujeito de 35, 40 anos na sociedade brasileira é 55, 60 anos de idade então era mais fácil a sociedade do final do século XIX se ajustar a essas transformações quando você tinha uma idade média muito menor do que você tem hoje você tinha 36 anos de idade média coisa e tal para a global hoje você tem 70 a maneira como a sociedade a velocidade com que você se ajusta era mais fácil mas só para concluir dizer assim isso não quer dizer que não seja possível se ajustar a isso se a gente olhar assim em termos de grandes tendências a primeira revolução industrial ela trazia com ele o negócio do trabalho assalariado e a manufatura e ela gerou num conjunto de importantes pensadores até uma certa noção de uma certa maior homogeneização da sociedade com um peso grande do assalariamento como a generalização do assalariamento do emprego permanente na realidade a trajetória do mundo foi bem mais complicada com essas e o assalariamento não se generalizou como forma única de trabalho primeiro pelas transformações do século XX na gestão na grande empresa no estado a criação da classe média uma diversidade social mas também porque sempre prevaleceu um conjunto importante de outras formas de relação de emprego seja no autônomo ou conta própria se chame como quiser chamar mas na verdade a sociedade não se homogeneizou mas é evidente que a manufatura e o assalariamento e o trabalho permanente davam uma possibilidade material de construir uma sociedade um pouco mais igualitária o que eu queria chamar a atenção é o seguinte não existe uma correspondência bionívoca entre a estrutura de perfil de emprego permanente ou conta própria ou emprego no estado e a natureza da sociedade existem várias mediações entre isso como é que você define na verdade a estrutura da sociedade e a estrutura de emprego é mais fácil com uma base de emprego assalariado construir uma sociedade mais homogênea mas o mais fácil não quer dizer que seja obrigatório está certo? não quer dizer que essas coisas batem exatamente uma coisa a gente tem sociedades nórdicas a gente tem sociedades asiáticas a gente tem capitalismo de estado a gente tem o caso americano a gente tem vários tipos de perfil de sociedade a gente tem o negócio latino-americano quando boa parte do mundo começou a colapsar na década de 80 a literatura do supermercado trabalha que a Europa estava se brasileirando estava se informalizando porque na verdade o informal era um negócio que só conhecido na América Latina o que era o informal em grande escala então as sociedades se adaptaram o que a gente está discutindo aqui é o seguinte eu acho que é importante o que vocês fizeram para chamar a atenção sobre quais políticas ativas podem pelo menos na verdade preparar a qualificação das pessoas para enfrentar as oportunidades que tem mas ao mesmo tempo porque a discussão envereda para isso é que como se adaptar um mundo na velocidade de mudança que tem pela frente que é gigantesco então tem esse duplo dilema mas acho que boa lembrança de vocês como é que a gente pode avançar em coisas mais proativas para pegar pelo menos algumas das oportunidades que estão aí nós teremos que parar um pouco mas antes disso eu queria passar a professora Débora havia pedido para fazer uma pergunta rápida e o professor Boasson nós teremos a tarde oportunidade de passar as perguntas para de novo para a audiência aqui quando teremos um debate final mas agora eu passo rapidamente professora Débora e professor Boasson endereçada para o professor Pacheco é que ele mencionou uma coisa que a mim me preocupa muito que é a questão das novas qualificações das mudanças educacionais quer dizer pegando isso extrapolando no ensino na preparação das futuras gerações para lidar com esse mundo o que a gente vê é uma corrida é um reforço é uma preocupação com esse tema do queixo então eu entendo que engenheiros matemáticos físicos tecnólogos vão ser importantes para preparar essas futuras máquinas estou exagerando vamos dizer assim até o professor Naércio mostrou que existe uma correlação direta entre performance matemática e produtividade tendo também que muitas dessas funções vão ser substituídas em breve por máquinas será que não está havendo talvez o professor Pacheco um erro que algumas funções que são verdadeiramente verdadeiramente humanas que estão nas artes que estão no teatro que estão enfim na cultura a gente está assim preterindo essas eu acho que talvez até possa ter um robô ou outro que as faça mas será que a gente não está talvez errando em também não estar preparando nas escolas para os artistas os futuros as pessoas que vão chorar quando ver uma bela música uma bela peça essas talvez os robôs não venham a nos substituir então a gente está preparando uma futura geração de fazedores de robô mas a gente não está preparando uma futura geração de humanos é você a você pergunta é é porque é o seguinte é você a formação a formação em que sobretudo a formação universitária ela não é feita só e o segundo grau também ela não é feita só para atender demandas do mercado de trabalho ela é feita uma parte dela é a justificativa na verdade ela é quase um direito da humanidade de se educar conhecer mais o conhecimento é um drive na verdade da expansão do sistema educacional em qualquer lugar do mundo ou seja conhecimento estou dizendo no sentido lato-senso conhecimento que tem a ver com a criatividade com as artes com 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 sabedoria no sentido a educação cumpre um papel que vai além da formação imediata para o mercado do trabalho do treinamento on the job e para a função determinada então sem dúvida nenhuma você pode ter isso algumas dessas sociedades modernas tem o que hoje é um problema de sobrequalificação se você olhar as sociedades que tem mais de 50% da sociedade com nível superior tem hoje nessa transformação quase uma uma sobrequalificação do ponto de vista pessoal elas você encontra com muita frequência pessoas com título universitário com determinadas funções cumprindo outras funções porque não há emprego para aquelas qualificações isso é muito comum isso não quer dizer que isso tenha sido um investimento absolutamente desperdiçado porque pelo menos você constrói sociedades melhores esse conhecimento melhora essa sabedoria essa cultura essa admiração pelas artes uma série de coisas são melhores então eu acho que essas essas funções da educação como geradores de conhecimento e sabedoria em geral são absolutamente fundamentais mas você tem que ter uma dimensão de como é que você adapta esses sistemas educacionais seja no ensino médio seja no nível universitário também agarrar essas oportunidades porque você não pode só dizer só vai nos sobrar o carnaval então vamos todos para fazer adquirir atividade não a gente tem que há uma saída pelo menos para a cópia pelo menos algumas alternativas além do carnaval e você vai ter que investir nessas coisas no ensino médio você tem que adaptar esses currículos incentivar o ensino de computação ensinar matemática eu acho que as duas coisas caminham junto não tem uma resposta única uma coisa que é importante é que muito das reformas tem sido feitas no sentido não apenas de forçar STEM no sentido tradicional do STEM mas de associar isso com uma capacidade empreendedora difundida dentro do ensino médio e dentro do ensino superior uma parte da reforma tem a ver com a reforma dos conteúdos mas tem a reforma também de como é que você prepara esses indivíduos com outros tipos de qualificações trabalham em grupo empreendedorismo são outra é uma agenda diferente do que só o STEM mas acho que as duas coisas do STEM e a criatividade vivem juntos e são complementares bem eu queria agradecer aqui os participantes nós não teremos tempo para uma outra pergunta agora mas passamos logo quando voltarmos teríamos uma hora de almoço e retornaríamos para a discussão do impacto da inteligência artificial na ciência e uma visão da sociedade também sobre essas coisas com o Ronaldo Lemos então eu queria mais uma vez agradecer os participantes dessa ótima discussão aqui Obrigado